Bom meus amigos, assim se saiu o nosso prato de hoje, então temos aqui nosso pepino, nosso ovo, nosso pão Bom meus amigos, como vocês podem ver, a mamãe já está aqui, acaba de chegar em casa Ela está à volta do hospital e a Fernanda já está aqui a dormir bem cansada de tanta caminhada Olá mamãe, como é que estás? Bom meus amigos, como vocês podem ver, já temos aqui a nossa água com sabão, então vamos exprimir bem esse moco Bom, como já ultimamos ali de varrer, quem está com dívida é a cameraman aí Bom, hoje eu vou ajudar a Olinda a fazer serviços de casa Digo a Olinda porque a mamãe neste momento saiu com a Fernanda para o hospital para fazer o controle da Fernanda Então neste momento são 16 horas aqui, vamos começar com a limpeza de casa E a Olinda está aqui, vai falar se quer varrer fora ou dentro Então vocês vão ter prazer de acompanhar como é que a gente faz as limpezas daqui de casa E também daqui de Moçambique, do sul de Moçambique, especificamente na capital do país Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano Eu falo de Moçambique, especificamente atualmente na província de Maputo, no distrito da Catembe Então é isso mesmo que viste lá no início do vídeo Estamos aqui já a iniciar com as limpezas de casa Mas depois vou deixar o celular com a Olinda para poder se acostumar mais com a câmera Então na maioria do tempo ela é que estará aí a falar com vocês Então se gostou desta ideia, deixa o teu like, deixa o teu comentário Compartilha com aquele teu amigo que também adora o Pedaço Africano Ou apresenta mais um amigo, o canal Pedaço Africano Que é sempre bem-vindo mais uma pessoa aqui na casa Estamos juntos Ah, bonita, aqui estamos com a Olinda Mostra o que tem aí Aham, tem aqui com um baldinho e a escova Estava ali a escovar os dentes Dá para poder tirar o meu sorinense É bem bonitinho Então, vai varrer fora ou dentro? Dentro, claro Dentro? Sim Ah, bom Então vamos iniciar Bom, aqui como vocês podem ver Lá vamos os pratos bem paradinhos Paradinhos Essa é a bacia E essa também é outra bacia Primeiro levamos aqui, passejamos aqui E estendemos por aqui Então, como vocês podem ver O quintal está bem sujo Esta é a parte de trás E cá deste lado Temos essa parte frontal Bom, aqui está a vassoura Como vocês podem ver É com um cabo Para poder varrer Então, cá deste lado Ali é a foça do banheiro Que já está na reta final Porque um inscrito nosso do canal Mandou uns valores Para podermos ultimar o banheiro Então, eu hoje mesmo estava a fazer a cotação Cadê o meu papel da cotação? Ah, deixei lá dentro Uma cotação aí Que é para comprar Aquelas coisas, né? Para unir Para montagem de sanitas Espias Isso tudo Então, em breve Dentro em breve Aqui no canal Vocês vão ver A gente vai inaugurar O banheiro Que vocês tanto torceram Para que a gente possa Ultimar Então, em breve Estará concluindo Estará concluindo A gente vai Amém. Bom, vocês conseguem ver esta pequena cozinha aqui adaptada de chapas, né, comum quando chega o tempo de frio e tal, nós usamos aqui para poder espentar a água, né, para não gastar o que? O gás. O gás é muito caro aqui em Moçambique, para vocês terem noção, é mais de cem reais a cada botijão, então a gente só usa o gás para cozinhar, então, às vezes misturamos também com carvão, temos um saco de carvão ali dentro da linda, para eu vos mostrar a misturada. Bom, meus amigos, aqui está meu irmão também a retirar os pratos para poder lavar, e também está aqui a nossa tia também a lavar os pratos, diz bom dia. Ah, pelo menos, daquele dia ela teve vergonha de falar, hoje não teve. E ele está aqui a tirar a água da torneira para pôr nessa base para poder lavar os pratos. Bom, como vocês podem ver, aqui está o quintal, já a maioria das partes já ultimei aqui, e também deste lado, olha só, o lixo que eu trouxe para lá, coloquei aqui, enquanto isso, meu irmão também está prestes a encher os recipientes. Bom, como já ultimamos ali de varrer, quem está com dívida, é a cameraman aí, falta varrer dentro, como estava ali a me filmar, então. Vamos agora levar aqui os pratos. A dona está dizendo, chega. Bom, vamos lá. E quem vai passejar, lá do outro lado, é o meu irmão mais novo, chamado Helder. E quem vai passejar, lá do outro lado, é o meu irmão mais novo, é o meu irmão mais novo, é o meu irmão mais novo, é o meu irmão. Opa, missão cumprida. Então, neste momento, vocês fiquem aí com a Olinda, e vão vendo como é que ela se comporta novamente nas câmeras. Acredito que já tenha um pouco de experiência, então, como as tarefas que ficaram é com ela, então, é com ela mesmo. Então, fiquem aí, eu ainda vou aparecer, então, deixem bastante like, como diz o meu amigo Milano, deixem bastante like aí. Bom, eu estava a brincar, ainda falta fazer a limpeza do meu quarto, gente. Música Música Amém. Bom, meus amigos, como vocês podem ver, já chegou a minha vez de ir para dentro da casa, e já viste a questão de retirar as coisas que estavam em cima da mesa, então, tenho de voltar a colocar. Então, vamos ver isso. Então, vou passar a mesa para cá. Vou começar aqui a vareia, então. Eu não sei como é que esteja de baranha aí, mas a gente não está dando lugar assim. Aqui é muito amigo. Mas nem são todos os lugares de baranha. Vamos lá. 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 O meu líquido. Esse líquido. Nós chamamos de sabão líquido para limpar a casa. como vocês podem ver é parecido mesmo com sabão líquido e lavamos os pratos mas essa aqui nós usamos para limpar a casa para ficar cheirosa tem um cheiro meio que forte né mas é para casa ficar cheirosa né não tem aquele cheiro de não sei o que mas fica cheirosa com esse sabão então foco um pouco nem podemos encher muito senão vai ficar muito sabão já a água depois vai tá cheia tá bom bom meus amigos como vocês podem ver né já temos aqui a nossa água com sabão né então vamos exprimir bem esse morro para poder nos limpar exprimir bem mesmo para não ficar tipo tá mais lavar o chão né fica muito mojado nós estamos a limpar para ficar bem bonito então graça e aí a aqui com a nossa limpeza e hoje eu vou mostrar o seguinte passo né então deixa me terminar de limpar aqui bom meus amigos como vocês podem ver né o seguinte passo já está aqui nem não pode mostrar como assim que o fogo né mas já fiz o nosso fogo aqui para ferver a nossa água para o chá né tá aqui já nosso fogo já pronto né como vocês podem ver é carvão mesmo é carvão bom então já vou colocar a minha chaleira né aqui para poder ferver a água como vocês podem ver vamos amigos como vocês podem ver né a mamãe já está aqui acaba de chegar em casa ela está na volta do hospital e a Fernanda já está aqui a dormir bem cansada de tanta caminhada né olá mamãe como é que estás? Oi pessoal, estou bem, estou com muita fome está com muita fome? assim que chegou muito cedo ainda nem fiz o almoço para mim não é cedo porque eu saí há muito tempo mas saí muito cedo ela saiu às 5 horas da manhã aí no hospital é uma caminhada é uma longa e boa caminhada né bom meus amigos como vocês podem ver eu também já tô aqui a sair de casa para ir contar os ovos carros os ovos caros laparou vão noite a noite no almoço o avião o avião o avião o avião Bom, meus amigos, depois de tanta caminhada, já fiz lá a minha compra, então já estou a caminhar de volta para casa. Bom, meus amigos, como eu já disse no vídeo anterior, que não podemos filmar porque é proibido, mas já fiz aqui a minha compra, né, para poder fazer o nosso almoço e matar bichos ao mesmo tempo, porque ainda não mata bichão, então estou a caminhar para casa. Bom, meus amigos, já fez aqui a nossa água, né, então já vou por aqui para conter nesse termo, mas acho que não vou conseguir bem porque estou a filmar pessoalmente, né. Não há ninguém para me filmar, todos saíram e fiquei sozinha aqui, já nem sei como que vai ser o meu vídeo, se vocês viram uma coisirada, né, como é que... Então, eu estou aqui a lavar a nossa festeira. Então, não há dinheiro, porque eu estou a lavar com a mamãe, é que bota a mamãe, peguei o celular, né, a filmar, porque não tem ninguém para me filmar, eu já vi o que disse, né, que não tem ninguém para filmar, todos saíram, então é que está meio que difícil, né, para eu gravar os vídeos, né. Então, todos saíram, caralho, aqui, sozinha, meu Deus, olha só. Então, vamos lá, isso. Já está aqui a nossa festeira bem lavadinha, né, então, vamos. Já deixei aqui, né, a nossa festeira para secar, então agora já vou buscar o óleo para agora, para aqui. Já coloquei aqui o meu óleo para esquentar, então, já vou eu aqui partir o nosso ovo, né. Fazer assim, né. Eu chamo esse ovo de ovo estrelado, eu não sei como que você chamou aí, porque esse ovo não é batido, nem nada. Então, eu chamo o ovo estrelado. Tá, vou pôr um pouco de sal por cima. Não, não, não faço isso, né. Só não demoraram assim, tipo, muito tempo, né, que eu faço isso. Muito bom. o ovo a fazer essas coisas como podem ver meus amigos já terminei aqui de fritar o nosso ovo já terminei aqui de fritar o nosso ovo tá aqui o nosso ovo veja lá como se saiu eu chamo esse ovo de ovo estrelado né nós chamamos assim então vocês vão dizer aí nos comentários como é que vocês chamam esse ovo né eu chamo de ovo estrelado então vamos ver o seguinte passo meus amigos esse é o seguinte passo né que eu tava a dizer né então hoje eu vou fazer a salada de pepino para o nosso almoço eu não sei como é que você chama isso aí aí né eu não chamamos aqui de pepino né então temos aqui o pepino são dois pepinos né são dois pepinos uma cebola né que eu uso e temos aqui uns dois tomates né para juntar com o nosso pepino né que eu chamo assim então vamos já é isso bom meus amigos vamos começar aqui já descascar né como vocês podem ver a minha cara não aparece muito assim né porque sou eu pessoalmente a filmar então estou aqui a descascar e o nosso pepino né então agora eu faço isso né eu faço isso não sei se vocês fazem né é para ficar meio que bonitinho né eu faço isso com o garfo e com a cojete de garfo eu faço isso também vou levar o outro né faço a mesma faço mesmo procedimento faço a mesma coisa então e depois vou cortar né o nosso pepino ao meio né depois vou retirar essas sementes que estão aqui dentro né mas a pessoa se preferem comer sem essas sementes né mas eu hoje preferi comer sem essas sementes as outras pessoas preferem comer sem as outras pessoas preferem comer sem as sementes aqui né porque nem faz não faz diferença né mas eu hoje prefere comer sem essas sementes sementes então faço a mesma coisa e isso aqui também eu não sei como é que vocês fazem né aí eu uso pepino e também não sei qual é o nome que vocês chamam aí vocês chamam de pepino ou o que né então também sei que eu vou cortar ao meio agora eu começo a começar a retirar essas sementes já terminei aí de tirar aquelas sementes aqui no pepino então vamos cortar vou fazer assim eu corto esse pepino em rodelas né eu não sei como é que vocês fazem aí então não deixa eu não deixa de pôr o seu like não esqueça de comentar comentem muito mesmo porque novamente eu vou estar ansiosa para ver os os comentários para ler mesmo então comentem muito também me dê receitas vozes para poder fazer aqui né e me ensinarem também eu gosto de aprender né eu gosto de aprender coisas novas né então é isso meus amigos me ensinem me ensinem muito né também eu gosto de aprender coisas daí boas as coisas põe as suas receitas que eu vou fazer eu vou filmar para ver se me sair bem nas vossas receitas ou não então vocês também se gostaram da linha das minhas receitas nem ou das coisas que nós fazemos aqui em moçambique como nós fazemos então põe o seu like comente porque eu vou ler vou ler mesmo em então já terminei já terminei né de cortar aqui o nosso pepino em rodelas né como vocês podem ver tá bonitinho então agora eu vou cortar também o tomate em rodelas assim ó bom meus amigos como vocês podem ver né já terminei também de cortar o nosso tomate em rodelas como vocês podem ver né tá bem bonito né bem bonito mesmo então agora eu vou cortar a cebola cortar a cebola eu gosto de cortar ela fininha né eu não sei como vocês gostam da bolsa cebola cortada e tal mas eu gosto de cortar ela fininha bem fininha mesmo eu gosto de comer a cebola bem fina nessas coisas de salada não salada nem salada de alface gosto também de cortar nossa a minha cebola bem fina assim bom e aí E ai a você estava que preferem cortar daqui então só essa como grossoira da aqui nem vocês podem ver as aqui em que faz grossoira daqui mas é grande nem não consigo mastigar porque antes nem eu não gostava de comer a cebola assim, não é fácil, eu não gosto não gosto mesmo, então, preferi passar a cortar fininho fininho mesmo nem vou sentir o gosto então, já pra mim a cebola está bastante como vocês podem ver tá bonitinho olha gente olha gente, bem bonito bem bonito, então eu só vou temperar pra mim porque os outros não estão então, vou temperar pra mim bom meus amigos como eu já falava aqui, todos não estão, saíram a mamãe também, quando chegou depois saiu, nem teve uma coisa pra tratar, então eu vou almoçar sozinha, então vou diminuir esse pouco, nem vou diminuir esse pepino, nem, então fiz pouco, porque a minha mãe não come pepino não, não come mesmo eu não sei o que, ela diz que tem gosto de melancia, né ela também não gosta de melancia nem tão pouco, então eu vou diminuir um pouco pra mim, né aqui vou diminuir pra mim bom meus amigos, como vocês podem ver já diminui, né, o que eu achei suficiente pra mim, né então vamos lá temperar então, primeiro eu vou adicionar um pouco de óleo nem já está boa a medida do óleo a seguir vamos adicionar o vinagre, nem não sei como é que se chama se é vinagreta ou o que é mas nós aqui chamamos de vinagre então eu uso o vinagre no caso de não ter limão e por isso que eu usei esse vinagre, porque não ter limão a festa de limão já acabou, né os limões já acabaram então quase toda toda a vizinhança, né agora eu uso o vinagre né como acabou os limões, meu Deus mas eu gosto mais de limão porque com limão fica muito saboroso mesmo com limão fica muito saboroso eu gosto de limão essas coisas eu põe porque não tem opção, né pra dar aquele gostinho mas eu gosto de limão mesmo bom meus amigos agora eu vou adicionar o vinagre, né um pouco pra não ficar muito amargo, né vou pôr um pouco só aqui ó já é suficiente já é suficiente a medida que eu pus e também não pode faltar o caldo bene caldo bene, né eu gosto muito do caldo bene então há outras pessoas que preferem pôr sal na salada mas quando eu ponho sal eu não sinto gosto de nada, né eu gosto de coisas com gosto parece parece pra pessoas que estão doentes que não podem comer sal e não sei lá que 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 é mas eu gosto de comer então prefiro pôr caldo porque as coisas de sal não é comido não por isso que eu engordo, né como vocês podem ver sou bem fortinha porque eu como coisas bem gostosas não posso comer coisa sem gosto tá vou pôr um pouquinho só já está nem como vocês podem ver então vamos misturar só aqui a misturar bom meus amigos já sim se saiu o nosso prato de hoje, né então temos aqui, né nosso pepino nosso ovo nosso pão vocês chamam de pão de sal então vamos a isso meus amigos bom meus amigos como vocês podem ver nem já acabei de almoçar então e tô bem sássia então quero vos dizer que o nosso vídeo de hoje acaba por aqui e não esqueça de pôr o seu like põe o seu like comente comente bastante mesmo porque eu já disse vou estar muito ansiosa para ver os vossos comentários então é isso meus amigos até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.